Alô, pessoal! Pra você que é de Ribeirão Preto e região e procura imóvel... A Biografia da Terra Imobiliária tem o prazer de atendê-los com corretores credenciados a venda de imóveis retomados em leilão e de particulares. E pra você, investidor, aqui na Imobiliária Biografia da Terra, você vai encontrar os melhores imóveis com os valores bem abaixo do valor de mercado. Entre em contato com os nossos corretores através do WhatsApp e das redes sociais que vai aparecer aqui embaixo. Pra você que já encontrou o seu imóvel, aqui na Biografia da Terra montamos o seu processo habitacional com custo zero e empréstimo consignado. Também somos caixa aqui.